Fala família Jotecfone, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando a opção de dentro do seu celular no aplicativo Zé Deliver para ter acesso aos arquivos do seu celular no aplicativo, então é uma configuração bem básica de você fazer e se liga no vídeo até o final, bom, você vai vir até as configurações aqui do seu celular, após isso vem até em apps, dentro de apps você vem até em ver todos os aplicativos, em seguida procura aqui dentro pelo aplicativo Zé Deliver, seleciona o mesmo vem até onde tem aqui dentro permissões aperta em permissões, em seguida vai ter permitido e não permitido você vem até onde tem não permitido, seleciona a opção de arquivos e mídias e você vai selecionar a opção de permitir acesso apenas a arquivos e mídias, selecionou essa opção a partir desse momento já foi ativado a função de estar mostrando seus arquivos dentro do aplicativo Zé Deliver aqui no seu celular então é uma configuração bem básica de você fazer isso sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal se não for esquecido ainda, se inscreve aí, ativa o sininho de notificação e até a próxima pessoal tchau 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 tchau